Hello, amigas e amigos! Fica quieta agora que eu vou gravar. Hello, amigas e amigos! Gente, o vídeo de hoje é um vlog, assim, mais ou menos rotina, mais ou menos vlog. A Gabi Maguissan e a Bruna Paula Real vão vir aqui em casa. Vão fazer uma colaboração entre canais, então a gente vai gravar pro nosso, pro delas e tudo mais. E vai fazer pizzada aqui em casa. Vai ser um, tipo, um dia inteiro de alegria e emoção. A gente vai entrar na piscina, vão nadar com as tartarungas, vão nadar com os peixes. E eu espero muito que vocês gostem. Vou começar lavando meu cabelo. Fiz uma maquiagem meio básica que eu tô com cara de morta. E um beijo que vai começar! Vou começar lavando meu cabelo com esse shampoo de açúcar que a Flor Pink me deu. Gente, entra no Instagram deles. Eu nunca usei um shampoo tão bom na minha vida. Eu não tenho muito segredo pra lavar. Eu só lavo e faço um pica-pauzinho. E esse shampoo é pra todos os tipos de cabelo. Já tô lavando. Agora eu vou usar essa máscara de açúcar. Nunca sabia que tinha que usar máscara antes do condicionador, mas agora eu aprendi, ó. Eu fico fazendo umas bolotinhas no cabelo até ficar bem liso. E essa amarrar também. Agora eu vou pro terceiro, que é o condicionador. O condicionador, gente, deles, deixa o cabelo assim, impecavelmente escorrido de tão liso. O Instagram deles vai estar aí na frente. Vamos lavar? Não, Mauro. Vamos lavar? Não, Mauro. Vai estragar tudo. E agora vamos ver o resultado dessa bagaceira toda aí. Bom, megas e megas, o resultado do meu cabelo foi esse. Vou mostrar agora pra vocês, ó. Vocês sempre perguntam pra mim se meu cabelo é natural, se eu faço alguma coisa. Eu não faço nada. Eu só seco ele. E às vezes eu seco no sol também. Agora eu vou fazer meu rosto. Vou criar um rosto novo. Eu vou lavar meu rosto com um negocinho novo que a Flor Pink me deu também. E vamos comigo lá no banheiro que eu vou testar agora. Gente, vou começar usando sabonete líquido. Maiseninha, rapaz. É açúcar. Um prato de comida normal, né? E esse facial clean da Flor Pink. No prato a gente vai começar despejando todo esse sabonete líquido. Todo, não, metade. Três colheres de açúcar e uma de maisena. E mistura até formar essa consistência que eu vou mostrar pra vocês agora. E vamos lavar. Vamos lavar não. Vamos passar no rosto ainda pra depois lavar. Não sei se pode passar com essa colher, mas eu acho que não tem contraindicações. Tem que espalhar bem no rosto. Aí a gente vai pegar o facial clean agora. Gente, entra no Insta da Flor Pink. Pelo amor de Deus. Só tem coisa top, ó. Tem duas velocidades nesse negocinho. E aí vamos dormir massageando o rosto que é muito bom. Já vou trocar pra outro. Pan, quais são as funções dele? Não sei, gente. Eu sei que quando eu ganho alguma coisa nova eu quero usar todos os lados. E agora eu vou fazer minha maquiagem. Já me maquiei. Fui no centro correndo comprar uns cílios que eu não tinha nenhum. Gente, fala só pra vocês. Dá até uma tristeza de ir no centro estacionar esse carro. Fiquei meia hora pra estacionar essa porcaria. E não consegui estacionar. Vou mostrar meu lookzinho pra vocês. Daqui a pouco a Bru e a Gabi estão chegando e a gente vai fazer pizzada. Pode mostrar. E vamos comer que eu vou gravar tudo pra vocês. E um beijo. Gente, olha quem chegou aqui em casa. Bruzó. Olha os maridão ali atrás, ó. Vieram só pra comer. Vieram só pra comer. Gente, eu vou fazer um vlog inteiro com elas hoje. Elas vão passar o dia inteiro aqui. Aguenta. Se eu aguentar elas, eu vou deixar elas carequinhas até o final do dia. Ou se a gente te aguentar, né? A gente te vai lá, né? Vocês não vão aguentar a minha tosse de cachorro aqui, não. Mas eu vou continuar gravando pra vocês. Meu pai tá fazendo a pizza e eu vou filmar pra vocês as pizzas top que ele faz. Vocês vão amar, gente. Sério, vai ter pizza doce também. Ah, metinho. Vai ter docinho. Docinho. Gente, ó. Minha mãe tá fazendo a pizza já. Ela faz molho natural mesmo. Vou mostrar pra vocês. É molho de tomate. E vou mostrar os recheios pra vocês agora. Tem um monte, ó. Tem de orégano, abobrinha, palmito, azeitona, tem de morango também vai ter. Meu pai tá esquentando aqui as pizzas, ó. Vou ensinar pra vocês como que a gente faz uma pizzinha, hein? Meus pais, eles compram a massa na pizzaria mesmo. Massa pronta pra assar, né? Aí minha mãe rala todos os ingredientes. Aí o parmesão, como vocês estão vendo. O... O ervilha não rala, não. E aí depois ela põe... É catipiri. Gente, esse dia minha mãe quis fazer... Jogar jogo da velha, porque ela fez um joguinho da velha. E agora a gente vai pôr o... Azeitona, né? Gente, eu amo azeitona. Vocês também gostam pra caramba. E já tá pronta a pizza. Já colocou o orégueninho. Aí a gente vai pôr no forninho aqui. O forno que a gente usa pra assar é o forno a lenha mesmo. Primeiro pedaço pra mais gordinha que sou eu aqui, ó. Bruzoca. Olha aqui. Mostra a pizza. Qual que é a maior pizza? Meu nome é... Mostra aí. É a da morte de fome. Gente, isso aqui é pizza de queijo. Com palmito e um monte de coisa. Portuguesa. Portuguesa. A Bru comendo. Come que nem eu. Come o camão mesmo, né, Bru? Não tá nem aí. É lógico. Gabi come o camão também. E os maridos, ó. Tô fazendo dieta ali, gente. Olha, já comeu. Olha a empolgação das três ali. 100% animadas. Gente, tá saindo mais duas pizzas. Essa daqui é cebola. Essa daqui é esse peperoni, que é a minha. E meu pai tá fazendo todas. Gente, quem come de garfo, Pi? Quem come de garfo de faca? Quem come de garfo e faca, levanta a mão. Ninguém come. Só a minha mãe e meu pai aí. Fingindo que come de garfo e faca. Agora tá pronta uma pizza de abobrinha aqui, ó. Mostra o prato já, Adrele. Como que você tá, Jac? Você não tá com fome não, Jac? Tô. E agora eu, a Gabi e a Bru vamos fazer a última pizza, que é a pizza de chocolate, que é a melhor de todas. A pessoa que mais ama cozinhar, nossa, só... A Gabi já sabe fazer. Não sei o melhor do mundo na cozinha, né? É a borda. É a borda primeiro? Não, mas vai ser tudo assim, ó. Que borda. Ah, faz tudo assim. Não tem... Aí eu vou espalhar. E a Bru fica de santo. Coloca o morango, entendeu? Vai espalhando. Tem que colocar mais ou já tá bom? Mais, né? Eu tô muito desesperada. Tá bom já? Tá bom? Desesperada, né? Meu, nossa. Vai, Bru, agora espera um pouco vocês. Vai, gente. Eu trabalho em grupo. Eu gostei. Olha lá. Olha que bonitinho. Olha, com esse dedão aqui. Vai comer com gosto de dedo sim. Com gosto de dedo, não. Com gosto de dedo. Já tá bom, né? Com esse dedo da Bruna, hein? É, aqui tá tudo sem ainda. Só começa a parte aqui sem a cheia. Você que vai comer. Coloca o dedo, pô. Eu tô com... Eu lavei a mão. Tá bom? De morango? Não. Não, tô com a massa. É tudo. Tá, né? Tá bom, gente? Ai, mas vai acabar o teu sono. Vai acabar o meu morango. Quem vai colocar o fogo? Vou lá. Agora, calma. Não, vai. Você não. É a gente. É a gente ainda. Me vai. Nossa, eu já vai rir. Olha aí. Vai cair o negócio. Vai. Aí já vem só cair. Mas ela só... A mão, ela nada é impossível. Vai o problema. Vai fundo? Dois mil anos depois. Aê, queimou tudo. Ai, gente. A gente come assim mesmo. Não acredito, juro. Vamos usar pizza, sacanagem. E agora? E agora? E agora? Não acredito que queimou. Minha mãe colocou praga pra queimar isso aí. Não queria comer com a nossa mão. Gente, chegou o que agora? Os do... Sininho! Tem que continuar. Melhores doces do mundo. Olha isso aqui. Melhores doces do mundo. Aqui, adivinhando, hein? E não é comer não, hein? E a pizza queimada. E a pizza que a Bru queimou, que não sabe fazer nada. É a Bru, né? A Bru só tinha um coletivo. E agora a gente vai fazer o quê? Co... Mesmo. Eu quero parar, tá só. Então, gente, já comeu pizza, já fez o descarrego, já comeu de novo. E agora a gente vai gravar pros três canais. Eu e a Bruzoca aqui e a Gabizinha. E vou gravar um pouquinho, fazer um roteirinho, né? Gabizinha. O Atrás das Cunhas. Espero muito que vocês gostem. A gente tá fazendo um vlog do fundo do nosso coração. E é isso. Já gravamos pra todos os canais. Gabi, já mostra o biquíni, por favor, Gabizinha. Olha que lindo. Olha que biquíni lindo, miga, Inis. Cadê o... A Bru não tem biquíni, gente? Porque a Bru falou que não vai entrar, porque ela tem vergonha, né, Bru? Não é isso? Não, e a gente vai entrar logo na hora que tá sem sombra. Que tá com sombra, quer dizer... Ó, a gente vai entrar nessa piscina ainda agora. Vamos... Olha quanta boia a gente na minha piscina. Deixa eu até dar um zoom aqui. Olha isso aqui. Meu pai compra várias boias, eu mostrei pra vocês. 20 reais cada uma. E a gente vai entrar agora na piscina, vou usar a GoPro, vou afogar lá embaixo. Eu acho, né? Porque eu tô com um pouco de pneumonia ainda. Vamos comigo. Olha o biquíni da Bru. Não, Bru, sério. É o biquíni de sereia. Eu acho que eu nunca fiquei com inveja no biquíni na minha vida. Mostra a parte de baixo. E a parte de baixo é calçolona. Calçolona de bom, calçolona de bom. É que é cinturão. Comeu demais. Não, muito lindo. Nossa, essa parte de cima pra mim foi a mais parte mais bonita que eu já vi. Ó. Vamos lá para a saga de como faz pra entrar. Bem mais perto, bem mais perto. Vamos. Gente, ó a menina tá com pneumonia e tá ligando, tá nofato. Mas eu vou conseguir, calma. Então não vai cair na piscina, querida. Aê, já tem experiência já. Eu tô acreditando que eu consegui. Ai, meu Deus, vai lá pra trás. Gente, juro por Deus, não tem como vocês tão nadando nessa piscina cheia de bora, eu juro. E eu tô aqui no meu patinho, ó. Eu só vou ficar nele o dia inteiro. Não cai, não cai, não cai, não cai. Não cai, não cai, João. Gente, então agora eu vou mostrar um pouquinho do meu estúdio pra vocês que eu nunca mostrei na minha vida. Então vai. Ó, aqui tem uma penteadeira já. Um ursão gigante. E aqui tem um monte de joinha. Um monte não. Meio gato pingado aqui de joinhas. Tá reformando ainda, gente. Por isso que eu nunca mostrei pra vocês. Mas eu vou fazer um tour por ele. Aqui é minha plaquinha, ó. Real, oficial, radical. Aqui é minha plaquinha de 100 mil inscritos do YouTube. Uh, poderosa. Aqui tem outra penteadeira. Gente, olha que lindo, sério. Aqui tem meu nome que eu nunca pintei. Comprei na 25 de março. Aqui tem mais joinhas aqui dentro. Aqui é um... É a televisão, né? Que eu vou colocar meus vídeos aqui pra assistir. Aqui é o banheirito. E só, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Mas eu, quando estiver prontinho, vou mostrar melhor pra vocês. Olha, é bem grande. Vou mergulhar a GoPro embaixo do lago pra vocês verem os peixes lá de baixo. Pra vocês verem os peixes nadando. Olha que bonitinha a tartaruginha do meu pai. Ele tem seis tartarugas, ó. Essa aqui se chama Adriele, porque ela é fedida. Olha que bonitinha. Ai, eu tenho medo. Ela tá quietinha, ó. Não, não vou soltar, não. Mas ela tá quietinha, ó. Daqui a pouco ela vai se mexer. Mas eu vou pôr ela lá de volta, lá. Ela tá quietinha, essa, hein? Tô fazendo carinho no casco, como se ela já estivesse sentindo. E a esponha de escovador, pronto. Agora é a reunião das Luluzinhas aqui. Pra ver qual é o dia que eu vou melhorar. Do que um mês, mais ou menos. Do que um ano. Que nunca se continuar treinando a psíquica. Mas o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Se trocar e ir embora, né? Não, vai acabar o porquê assim. Vai acabar o porquê. Não, vai comer mais um pouquinho. É, comer mais. Misericórdia. Amei. Não sei como elas comem tanto com esse couro. Não. Não, foi só a entrada. A entrada. Agora vem o prato principal, depois elas vão jantar aqui e pés de jama. As meninas já vão embora, Adriane. Que eu vou ficar triste, juro. Olha lá, estão pegando as malas. A Bruna trouxe a casa inteira dela pra minha casa. A menina trouxe a casa inteira. Não, vocês não estão entendendo o peso. Olha. Carregador. A Bruna trouxe cinco piquinhos diferentes. É. Trouxe um monte de coisa. Trouxe um piquinho também. Ação. Bom, meus amigos, o vlog vai se encerrar aqui. Espero que não tenha ficado muito curto, porque eu não gravei quase nada. Quase nada, imagina. Foi quase uma série da Netflix. Eu amo eles demais, eles são os amores de pessoas. Ela que é, gente. Ela é pro humor. E eu fiquei muito feliz. Eu não conhecia ninguém aqui, eu não conhecia, tipo, de ser muito amiga, né? A gente ficou amiga da internet mesmo, elas são demais. Entra lá no canal dela que vai ter vídeo, com toda colaboração, com tudo nosso, com tudo nosso aqui. E espero que vocês tenham gostado. E agora as meninas vão falar um pouquinho. Falar o quê? Falar o quê? Porque eu tô maravilhosa. Se inscreve no canal. Gente, elas são maravilhosas. Sério mesmo. Tchau.